Olá meus amores, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos aprender a fazer esse lindo sapatinho de bebê. É um trabalho muito fácil, é bem rápido de confeccionar e fica muito bonito. Aqui no vídeo eu vou utilizar essa lã. A tex dela é 214. Também vou utilizar uma agulha número 3 milímetros. Não precisa ser a circular. Eu apenas utilizo a circular aqui no vídeo porque facilita a gravação. Esse tamanho vai servir de 4 a 6 meses ou talvez até um pouco mais, mas também tem como aumentar ou diminuir a peça. Se vocês já estão gostando do vídeo deixem o vídeo de vocês. Se inscrevam aqui no canal. Ativem também o sininho da notificação para vocês não perderem nenhum vídeo que eu posto aqui no canal com muito carinho para todos vocês. Vamos lá para o nosso passo a passo. Nós vamos começar colocando na agulha 34 pontos. Eu vou colocar todos eles e já volto. Depois de colocar todos os pontos na agulha, o primeiro ponto eu vou tirar sem trabalhar sem trabalhar. Nós vamos formar uma barra lateral com esse ponto que nós tiramos sem trabalhar que vai facilitar depois a costura e também dá um acabamento melhor a peça. Todos os outros pontos que estão na agulha eu vou trabalhar em ponto meia. Quem preferir trabalhar em ponto tricô também pode. Vai dar na mesma no final. Nós vamos formar aqui os cordões de tricô. então eu vou trabalhar toda essa carreira dessa forma em ponto meia e já volto com vocês. A próxima carreira nós vamos trabalhar da mesma forma. Vou tirar o primeiro ponto sem trabalhar. Quem preferir trabalhar esse primeiro ponto também pode. Vai dar certo no final. Os próximos pontos nós vamos trabalhar todos todos eles em ponto meia. Quem estiver trabalhando em ponto tricô é só dar continuidade com o mesmo ponto. Eu vou fazer mais esta carreira e já volto. Então todas as carreiras nós vamos começar trabalhar sempre sempre da mesma forma. Sempre tirando o primeiro ponto sem trabalhar. Colocamos o fio lá para trás e continuamos fazendo o mesmo ponto das outras carreiras. Então dessa forma aqui nós vamos fazer aproximadamente cinco centímetros de carreiras. Eu vou fazer esses cinco centímetros de carreiras e já volto. Depois de fazer então essa primeira parte do nosso trabalho nós ficamos com aproximadamente cinco centímetros de altura e aproximadamente 11 centímetros de comprimento. Agora nós vamos precisar fazer algumas diminuições aqui no nosso trabalho. trabalho. Então para fazermos essas diminuições nós vamos pegar dois pontos e tirar os dois juntos. Esse ponto eu coloco na agulha. Pego mais um ponto e tiro os dois juntos. Novamente esse ponto colocamos na agulha. Pegamos mais um ponto e tiramos os dois juntos. pontos. Dessa forma nós vamos seguir fazendo até tirar os 18 pontos da nossa agulha. Nós vamos ficar com 16 pontos desse lado da agulha. Então eu vou fazer aqui essas 18 diminuições e eu já volto com vocês. Depois de fazer as 18 diminuições nós ficamos com 15 pontos nessa agulha e um ponto nessa agulha aqui que nós fizemos as diminuições. pontos. Esse ponto eu já vou deixar ele nessa agulha mesmo. Os próximos nós vamos continuar fazendo o mesmo ponto que nós fizemos nas outras carreiras. Eu vou continuar aqui fazendo ponto meia. Vou fazer até o final da carreira e já volto. A próxima carreira nós vamos dar continuidade como fizemos como fizemos todas as outras. Vou tirar o primeiro ponto sem trabalhar e todos os outros eu trabalho com o mesmo ponto. Eu vou fazer até o final da carreira e já volto com vocês. Agora nessa próxima carreira nós temos aqui 16 pontos. Vamos precisar aumentar novamente os nossos pontos para ficarmos com a mesma quantidade de pontos iniciais aqui do nosso trabalho. Então nós diminuímos aqui 18 pontos. Agora nós vamos aumentar 18 pontos. Então eu vou pegar aqui a agulha entre esses dois pontos e vou trazer o fio aqui para frente colocando na agulha. Dessa forma aqui nós nós podemos fazer os nossos aumentos ou então podemos fazer com uma agulha de crochê que vai facilitar a puxar o fio. Então da mesma forma eu coloco entre esses dois pontos. Puxo o meu fio e coloco aqui na agulha e vamos fazendo essa repetição até nós ficarmos com 34 pontos na agulha igual no início do nosso trabalho. Eu vou fazer esses 18 aumentos e já volto com vocês. Depois de fazer os 18 aumentos da nossa peça nós vamos continuar repetindo o mesmo ponto. Então esse primeiro ponto eu tiro da agulha sem trabalhar e todos os outros eu trabalho em ponto meia repetindo o ponto que nós fizemos em todas as outras linhas. dessa forma nós vamos seguir fazendo por toda a linha. Chegando aqui nessa parte nós só continuamos fazendo o mesmo ponto até o final da linha. Eu vou fazer os meus e já volto. Depois de fazer essa linha toda o nosso trabalho vai ficando dessa forma e aqui nós só seguimos fazendo da mesma forma. Sempre o mesmo ponto. Então meus amores aqui agora é só dar continuidade. Vamos fazer 5 centímetros de linha com esses 34 pontos novamente igual fizemos aqui na primeira parte do do nosso trabalho. Então eu vou fazer aqui esses 5 centímetros de altura e eu já volto com vocês. Finalizei aqui então essa segunda parte do nosso trabalho e ele ficou dessa forma. Agora nós vamos precisar tirar todos os pontos da agulha. Para tirarmos os pontos nós vamos fazer da mesma forma que fizemos anteriormente. Pegamos dois pontos e tiramos eles dois juntos. Esse ponto colocamos na agulha. Pegamos mais um ponto e tiramos os dois juntos e dessa forma nós vamos seguir fazendo até o final da linha até tirarmos todos os pontos da agulha. depois de tirar todos os pontos aqui da agulha. Eu cortei o fio e coloquei essa agulha de costura. Eu vou passar aqui por dentro desse último ponto. Eu vou virar a nossa peça com essa parte aqui voltada para cima. Que é a parte maior que nós temos aqui do nosso sapatinho. Nessa parte eu vou passar a agulha fazendo um zigue-zague entre os pontos dessa forma até chegar desse outro lado. Chegando aqui nós vamos puxar o nosso fio. nosso fio. Vamos dobrar o sapatinho aqui no meio. Eu vou passar a minha agulha lá para cima. E agora já podemos começar a nossa costura. Eu vou fazer dessa forma pegando sempre dois pontos aqui. Um de cada lado e dessa forma eu vou caminhando com a costura até chegar nesse canto. Chegando aqui nós podemos cortar esse fio. Viramos o trabalho e aqui vamos costurar essa outra parte. sempre pegando um ponto de cada lado ou então se vocês quiserem pegar os dois pontos de cada lado da nossa barra lateral também pode. Vamos costurar até chegar aqui e aí eu volto com vocês. Chegando no final da costura eu fiz um nó. Escondi o fio e cortei. Agora nós já podemos virar o sapatinho do lado direito e adaptar ao pé do bebê. E aqui está o nosso sapatinho finalizado. É um trabalho muito fácil de fazer. Bem rápido também. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se vocês gostaram deixem o gostei de vocês. Se inscrevam aqui no canal. Ativem também o sininho da notificação para vocês não perderem nenhum vídeo que eu posto aqui para vocês com muito carinho. Muito obrigada pela atenção de todos. Um beijo no coração. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.